Aplausos Onde os demônios temem Em meio a corações Esse é o lugar de curar Com fé podemos ver Olhamos só pra te ver Vem, faz o teu querer A vida está A vida está A vida está Milagres vamos ver aqui Nós rendemos tudo A ti, ó Jesus Demos tudo A ti, ó Jesus Milagres vamos ver aqui Ressurreição e vida Carrego em meu ser E onde havia a morte Reino Reino A ti, ó Jesus Vamos tudo A ti, ó Jesus Milagres Para o nosso Então diga Creio O que está 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 Para o meu bem, para o meu bem, eu olho para o alto Recebo tua visão, eu sei, eu sei Eu sei que estás trabalhando, eu creio, eu creio Eu creio o que estás falando, eu creio o que estás falando Eu creio o que estás falando, eu creio o que estás falando Para o meu bem, eu olho para o alto Recebo tua visão, eu sei Eu sei que estás trabalhando, eu creio Para o meu bem, a vida está, diga A vida está em teu nome, ó Jesus Liga as suas mãos ao céu e diga Milagres, vamos ver Damos tudo a ti, ó Jesus Milagres, vamos ver Damos tudo a ti, ó Jesus Milagres, vamos ver Que se abra o céu, que o teu reino vem Nossa festa, o nosso Deus Que se abra o céu, que o teu reino vem Nossa festa, o nosso Deus Que os céus fechados, diga Que os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados, diga Não, teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados, diga 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come on Oh, 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 oh Tudo, tudo está preparado aqui Ah, e meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Ele é o seu motivo, canta Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontro meu coração disposto a queimar Você pode fechar os seus olhos Pegue suas mãos aos céus e dizei e diga E todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes que cantar Só quero te falar Que teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Amém Tu és o reino e a glória pra sempre Tu és o único motivo que me fez chegar Diga isso aí Diga isso aí, Diga E ai Diga E todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória pra sempre E teu é o domínio E o poder Amém Amém E teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém E teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 Só tu és santo Só tu és santo E não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Sabe, meu irmão, durante os últimos dois anos Literalmente durante os últimos dois anos A gente teve que se adaptar A vida foi adaptada A gente teve que se adaptar a tantas circunstâncias A gente teve que se adaptar a perdas A gente teve que se adaptar A dar tchau, pra quem a gente não queria dar tchau Os últimos dois anos foram anos de perdas Anos de adaptações Anos de tantas circunstâncias Eu não sei pra você, mas hoje é um domingo tão significativo pra mim Depois de dois anos a gente pode tirar a máscara e dizer Agora eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu sou livre Eu sou livre Levanta a sua mão pro céu E declaro ele é santo Ele é digno Ele é maravilhoso Alguém, por favor Nos últimos dois anos a nossa voz foi bafada Hoje eu tô grito pra você gritar Estravazar E deixa a liberdade de ouvir Ele é santo 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 Grita a liberdade vai Santo é santo Só tu é santo Não há outro como tu 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 Vou gritar Vou gritar Vou gritar E vou gritar pro mundo inteiro ouvir Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo E eu te amo E vou gritar pro mundo inteiro ouvir Te amo Te amo São tuas santo São tuas santo São tuas santo E eu te amo E eu te amo E eu te amo E vou gritar pro mundo inteiro ouvir Te amo Te amo Só tu é santo Só tu és santo E só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo E não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Não há ninguém como Jesus Quem crê nisso dá um grito mais alto que você puder Santo, santo É o Senhor Amém 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 Digno de louvor Digno de louvor Amém Amém Você pode aplaudir Ele mais alto aí no seu lugar Aplauda e abre a sua boca para dar glória a Deus mais alto que você puder A Ele a honra A Ele a glória A Ele o louvor Digno Digno Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nós bendemos ao Teu nome Consagramos Todo o nosso Ser a Ti Consagramos Diga Consagramos Todo o nosso Ser a Ti Consagramos 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 Todo o nosso Para Te adorar Eu vivo Para Te adorar Eu vivo Só para Te adorar Para Te adorar Eu vivo Para Te adorar Para Te adorar Eu vivo Eu vivo Só para Te adorar Vai na sua casa No carro onde você estiver Se renda nessa hora Diga só Ele Para Te adorar Eu vivo Canta Para Te adorar Eu vivo Eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo Só pra te adorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem cá vocal, vem cá vocal Vem cá vocal Chega perto de mim aqui Vem cá vocal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá comigo, banda? Tá comigo? Então vamos à igreja, vamos à igreja. Pega suas mãos aos céus Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Vamos igreja Pega suas mãos aos céus Fecha seus olhos Diga ele Pra te adorar eu vivo E pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra terminar o decano bem forte Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pode aplaudir o Senhor No seu lugar mais alto que você puder Pega suas mãos aos céus Bem alto aí no seu lugar Faça os seus olhos Com as suas próprias palavras Abre a sua boca e adora ele No seu lugar Diga eu te amo Jesus Te amo Jesus Te amo Minha vida é tua Eu te pertenço Tudo que tem Tudo que sou Que a minha expressão Hoje de adoração Eu vou fazer o meu máximo Aqui pra te adorar Mas Isso não é 10% Não é 1% Do que você merece Mas que a minha expressão Que todo meu corpo Que tudo que tenho Que tudo que sou Expresse a minha gratidão A ti nessa noite Que tudo que tenho Tudo que sou Expresse a minha gratidão A ti nesse lugar Será que você consegue Expressar a tua gratidão Com tudo que você tem Com tudo que você é Com a sua boca Com o seu aplauso Com a sua mão Com o seu corpo Tudo que você tem Pode adorar a Deus Aqui nesse lugar Hoje Vamos lá igreja Tudo que você tem Pode adorar a Deus Aqui hoje Meu Deus do céu Uma hora Isso Se você quiser Todo dia aplaude Se você quiser pular Pula Abre a tua boca Dá a glória a Deus Faz alguma coisa Todo ser que é Inspira Aonde a Ele Eu oro pra que A minha oração É pra que A gente entenda Que a adoração É uma arma de guerra Vou repetir A sua adoração É uma arma de guerra Vai por mim Que você vai viver Segunda-feira Terça, quarta, quinta Você já começou Vencendo agora Todos os desafios Que você vai viver Essa semana Você já começou Vencendo aqui No meio do louvor No meio da adoração Nenhuma arma Forjada contra você Vai prevalecer E quando você está Adorando aqui Deus já está indo Lá na terça-feira Lá na quarta Lá na quinta Lá na sexta Deus já está entrando Em reuniões Que você ainda não entrou Deus está sentando Em mesas Que você ainda não sentou Já estou todo arrepiado Aqui ó Deus está entrando Em lugares Que você vai entrar Essa semana Deus já está lá Deus já entrou Para você Deus está indo Na tua frente Deus está quebrando Corrente Deus está assinando Contratos com você Aqui Enquanto você está Aqui adorando Deus já está indo Lá na tua frente Enquanto você está Adorando Deus está indo lá Demandar a nossa Alguém consegue entender Essa coisa Sobrenatural da fé Repete comigo Diga assim Pai Vai na minha frente Diga assim Deus Que eu nunca passe A tua frente Vai na minha frente Na minha vida espiritual Emocional Financeira Vai na minha frente Em nome de Jesus Você pode aplaudir ele No teu lugar Só Jesus na minha vida Irmão Eu não conheço Eu sou crente Eu sou crente da raiz Sabe Já deu vontade De cantar Cassiane Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando Eu já estou aqui Já adoro para cantar Eu sou crente da raiz Eu falei Jesus Eu sou crente da raiz Ele abre as portas E vai ninguém mais fechar Ele trabalha Até o que ele Confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo Lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que ele Confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louco Com muito louco E Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que ele Confia Caminha contigo De noite ou de noite De noite ou de dia Erga as suas mãos Tua bênção chegou Começa a cantar Com muito louco Com muito louco Com muito louco Com muito louco Para, para Para que eu não tenho saúde não, irmão Torna o luto em festa A vergonha em glória E as belezas acisas Só o Senhor pode fazer Torna o luto em festa A vergonha em glória E as belezas acisas Só o Senhor pode fazer Traz a vida ao sepulcro Faz de ossos soldado Faz do lado o caminho Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Vai, igreja, vai Não há nada Vem Melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Nada é melhor que Jesus Jesus, dá saúde a gente, Senhor Não há nada Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Nada é melhor que Jesus Veja o que Jesus Veja o que Jesus fez Veja o que Jesus fez Meu corpo está curado Minha mente está sanada Eu fui salvo Vem a hora Eu vou louvar no teu nome Nunca mais o mesmo ser é Vem a louvar Veja o que Jesus 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 Meu corpo está curado Minha mente está sanada Eu fui salvo Vem a hora Eu vou louvar o teu nome Nunca mais o mesmo ser é Vem a louvar Veja o que Jesus Eu fui salvo Vem a hora Eu vou louvar o teu nome Nunca mais o mesmo ser é Venha louvar Veja o que Jesus Veja o que Jesus Veja o que Jesus Ele vem e transforma Ele vem e transforma E tem dois anos que eu quero fazer um negócio aqui E tem dois anos que ninguém deixa eu fazer Aproveita esse clima maravilhoso Dá um abraço e pelo menos 100 pessoas perto de você Diga que eu estou no lugar certo Na hora certa que a pessoa certa Eu te amo meu irmão Essa é minha igreja Essa é minha igreja Nessa comunhão Deus está derramando bênção aqui A Bíblia diz É no meio desse mover de um são Que Deus faz cura, milagre e salvação Meu Deus Para Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Que sai muralhas e derruba fortalezas Que sai muralhas e derruba fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és cimento maravilhoso E conselheiro vitorioso Leão de juda Tu és a fonte de água fria De cristalina que me sacia E me faz cantar aleluia Eu sou feliz em Te amar Meu Salvador Aleluia Eu tenho Pois encontrei o Teu amor Alegria Vida eterna Vida eterna O auxílio O auxílio O이는 desluda, doeste a fonte de água viva bem que salina que me sacia e me faz aleluia eu sou feliz em te amar meu salvador aleluia eu tenho paz pois encontrei o teu amor alegria vida eterna e louvor vamos lá videira 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 eu quero nem na bahia ter isso aleluia videira 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 Alô Bahia, me liga que eu vou Maluco, próximo carnaval da Bahia Lago Yoship, pastor Felipe Baladão Pode me ligar que eu vou